Música É isso aí Música 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 Assistência de quem me atende meia noite e dois Está começando o nosso RCW Esportes Comigo, Dalvan Luiz E com esse cara que está nervoso Por que você está nervoso? Eu, Rodrigo de Oliveira, rapaz Eu estou aqui com um jogador de seleção brasileira Estou tremendo álcool em gel Ele gostou E vamos começar a resenha Me dá um pouquinho para acabar Comprimento o pessoal e apresenta o convidado aí Wesley Moraes Seja bem-vindo no RCW Esportes Prazer todo meu Estar participando com vocês Com Dalvan e com você Música Que tinha resenha da bola Estamos juntos Você é fera, quer passar? Passa uma coisa Que isso Qualidade Olha, esse é de qualidade Nesse lugar lá, quem pegou? É, daqui a lugarzinho Com qualidade Com qualidade Que prazer Irmão, tá falando com você Você sabia que tem três anos que a gente conversou, cara? Passa rápido É, a gente conversou A gente falava sobre umas possibilidades, né, irmão? Na sua vida pessoal, profissional também E graças a Deus ela chegou, né? Eu vou, eu falo sempre com o Rodrigo E com você que está acompanhando A gente tem que valorizar tudo quanto é modalidade Tudo quanto é esporte e atletas da cidade É isso que a gente procura fazer, né, Tio Nay? Nos sapatinhos Sem passar por cima de ninguém Com certeza Mas tendo contato com a classe toda, né? E chegou essa oportunidade na sua vida, Wesley Parabéns, primeiro Estou tendo essa oportunidade de falar com você pessoalmente Por tudo que você conquistou, né, meu amigo? Esse é um momento de redenção É um momento de recomeço Mas chegar até onde você chegou Não foi fácil, né? Não, não foi fácil, né? Você que é lá do bairro do Monte Casseto Você sabe como é que foi um pouco da minha infância Tive que trabalhar muito Tive que ser humilde Como você acabou de falar Ser humilde Não passar por cima de ninguém E sempre buscar o meu espaço, né? Graças a Deus Deus me abençoou Pude conseguir meu objetivo Que é jogar na Premier League E ter a primeira convocação na seleção Agora é voltar agora para o Gastão Rio Fazer uma boa pré-temporada E continuar a fazer o trabalho para voltar para a seleção É, Rodrigão? É, Wesley E também quando você foi para a seleção brasileira A gente se sentiu ali representado por você Conta para a gente também Como que foi, rapaz? Estar ali representando o Brasil Ah, é uma experiência muito boa, né? Você estar ali representando o seu país Não tem explicação É um sonho de criança Então foi muito gratificante para mim e para a minha família Você é cantor, irmão? Eu vi a sua apresentação lá Tem o trote, né? Ah, tem o trote Eu vou falar um negócio aqui Isso aqui fica entre nós Você que fica marcando os outros Não marca Você foi melhor que o Rodrigo Góes na hora de cantar Você soltou o Góes, bravo Não, mas sabe o que aconteceu? Eu nem ia cantar aquela música É Fiquei treinando a música Fiquei treinando Mas só que Quando você sobe na cadeira ali Que todo mundo fica te olhando Já era Já era Você esquece tudo e vão Eu cantei o que veio na cabeça Eu cantei Você que quer ver Fica curioso Você que não viu Fica curioso Espera a próxima A próxima vez Você vai ver O Wesley Moraes então pipocou lá Igual eu estou pipocando aqui Pipocou não Ele foi para cima Ele cantou Diferente Gente Parêntese aberto aqui Para um fator inédito Segura aí Se você está com o braço doendo Dá um grito aí Está com o braço doendo A vida de um atleta profissional Lá na Inglaterra Conta um pouquinho para a gente Está sendo Como aqui Tipo assim Agora que deu a melhorada Porque o governo lá Da Inglaterra Já liberou A vacina Para a maioria da população Então tipo assim O shopping está aberto Os bar já estão abertos Tudo está aberto Só que Num momento mais difícil que foi Foi em março Tudo estava fechado Só que nesse momento Eu estava aqui no Brasil Então aqui estava mais tranquilo Porque não tinha chegado aqui Com força Mas lá estava tudo fechado Mas agora lá está tudo Tudo aberto Tudo tranquilo Já tem um Um pouco de população Que pode ir ao estádio Mas com uns 10 mil 10 mil torcedores Pode já assistir Uma partida Então agora está mais tranquilo lá Duas perguntas assim para mim Finalizar da minha parte Com você Primeiro nessa questão Da seleção Cara Você teve lá No futebol é assim Tem sempre as pessoas Que são mais próximas da gente Aqueles que a gente se apega um pouco mais Teve esse apoio de alguém Nesse momento da lesão Algum atleta que mais Falou com você E a segunda pergunta Já vou emendar É uma na outra Aqui Teve o convívio lá Com os brasileiros Lá no futebol inglês Legal A galera lá Te trata bem Você tem um convívio Um trozamento legal Com a afasiada do Brasil lá Sim Quando eu me lesionei Depois que eu perei Tudo Os jogadores Na hora do jogador Me mandou mensagem O Richard Gabriel Jesus Tiago Silva Carlos Emiro Todo mundo praticamente Mandou Até a comissão O Tite me mandou O doutor Também me mandou Todo mundo me mandou Então eu fiquei muito feliz Porque Nesses momentos difíceis Eu sei que é que Pessoas boas Te mandam uma mensagem Para te dar Uma segurança também Porque foi um momento Muito difícil Se você não tiver cabeça Não tiver Você fica totalmente Desnorteado Porque Imagina Você está vindo De um momento bom E de repente Você estoura o joelho E fica praticamente Eu fiquei praticamente Nove meses Sem pisar no campo Então foi muito Foi muito difícil Então eu fiquei muito Muito feliz com isso Sobre a segunda pergunta Você tem que me falar de novo Não foi esquecido Gente Isso é o SCW Squad Cadê o Eldin Eu acho que a gente Estava muito sério Cadê o Eldin A gente estava muito sério O SCW Entendeu A segunda pergunta É sobre os brasileiros Lá na Inglaterra Como é que eu convido Com eles lá O SCW Quedei o Eldin Quedei o Eldin Que eu traguei duas perguntas De uma mensagem Não, não, não Ai, amado Corta Como é que você falou Ele corta Corta Não, não, não Não, não Você fala Corta Para lá Quando você estava Não, peça Para cortar Está no meio Não, não Corta Não, mas aqui não 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 Ele gosta Ele gosta E eu estou quietinho Para não quebrar Quietinho Aguenta firme isso Aguenta firme Não está acabando Está chegando um monte de curiosas Aqui Está chegando Está chegando Os parceirinhos ali A resenha da bola Segurada nele Está seguradinha Tem que estar segurada Não atende a gente Quando atende Mata Então vamos segurar Mas aí Esse convívio aí Faz a segunda pergunta Não, não, não Não quero de perto Esses caras aqui não Está de perto Olha para lá Coquim Cassinho Olha lá o canto Como está legal Não filma o patrocinador Não Que eles não pagam nada Para nós Mas pode filmar o canto Não filmou o Cassinho Olha ele O Coquim Olha lá Como está legal O monte de fogo Entendeu Gente, eu estou quento Para não quebrar Já deu duas Geraldo Depois eu converso com ele Dos ingleses Do convívio Com a rapaziada Dos brasileiros Lá no futebol inglês Melhor dizendo Não é Não é Sem resenha A convivência É muito boa Cada um Defendendo sua camisa Primeiro que Dá para conviver Sua amizade com o Douglas Já disse tudo Que amizade Que sintonia de vocês Está igual o Rodrigo Mais ou menos Mais ou menos O Cassinho Cadê o Alvão Eles é mais entrosado O Dalvão quebrou hoje Está vendo aí por favor Ele não pode fazer um negócio desse não Ô Rodrigo Vamos encerrar Vamos encerrar sim Agradecer o Alvão Moraes Quer fazer mais alguma pergunta Depois vai encontrar com ele na rua Vai ficar nervoso Vem cá Cassinho Vem cá Agora pode vir Eu fiz esquecer a pergunta Estou te falando que ele está quebrando Está quebrando Não mas eu quero O que eu quero falar Ah sim O que eu quero falar Qual o conselho você dá para esses jovens Que sonham em ser um atleta profissional De alta performance Como você é De alta performance? Não É moral Você me deu agora Eu estou te falando Eu que quebro É ser humilde É ser humilde É ser humilde Trabalhar firme E que as coisas vão acontecer da maneira boa E que Deus possa abençoar cada jogador que está começando agora Os jovens Não só os jovens Mas as pessoas mais velhas também que estão tentando Que Deus pode abençoar Conseguir um seu objetivo feliz É uma humilde Gente Segredo do sucesso Quer ser grande? Seja simples Exemplo aqui Viu? Abraço para todos Rodrigo Satisfeito? Está tranquilo? Satisfeito Agradecer o Wesley Moraes pelo carinho com o nosso programa Por estar aqui conosco Dizer que a gente está muito feliz Wesley A gente deseja muito sucesso para você E em breve mais resenha com você Ó Acabou essa que é mais Eu não acho que é Não né Não né Não é Eu passo ok Que eu vou pegar na mão Esse aqui eu vou ter que pegar na mão dele Esse aqui é parceiraço Muito sucesso para você Quando eu estou com o cabelinho na regra Os caras falam que eu pareço o Léo Van Você conhece o Léo? Léo seu irmão? Chega Chega Léo Van Agora nos meus exercícios físicos O pessoal me atitulou de Rangel Van Rangel Rangel Tá legal? Me dá um alquim aí daquele lugar que você pegou Alquim gel Obrigado que eu peguei na mão do Eze aqui Gente Muito obrigado Compartilha essa live Essa live é live não né? É resenha Manda um abraço para galera da RCW Sport E aproveitar que isso aí depois vai dar 10 vídeos Esse mosquitinho Vou te marcar Daqui meia hora eu estou te marcando no Instagram Vai te marcar até dezembro agora Não esquece a cabeça não Marcação Tiago Silva é pequeno Perde-me Então eu marco Para Manda um recado Para Manda um recado Manda um recado Manda um recado pro pessoal Eu marco Claro Rodrigo Se voando Ah quero mandar um abraço aí pra R-C-W Sport R-C-W Sport R-C-W Sport R Manda um recado Manda um abraço Manda um abraço Não corta não Não corta não Vamos lá Deixa ele quebrar Vamos nessa moda O negócio estava tão sério Um abraço pro pessoal do R-C-W Sport Um abraço pro pessoal do R-C-W Sport R-C-W Sport R-C-W Sport Ai tu caulista Vai te caulista Tchau.